Hora do recado do telespectador, 991 11 14 43, enchendo o telão, ó, ó, olha ele aqui, se esse moço apertar um botão lá a gente sai do ar, então vamos dar um tratamento diferenciado pra ele aqui, boa tarde Nico e telespectadores do BG, os parabéns dessa vez é para o Jonatas Bittencourt, marido da dona Aurízia, é, uai, nosso engenheiro responsável por manter o sinal da TV Leste no ar, o aniversário dele foi no sábado, aproveita o espaço pra desejá-lo muitas felicidades, sucesso, saúde e prosperidade, continue sempre a ser essa pessoa excepcional que é, muita luz e bênçãos em sua vida, abraços e felicidades, Jonatas Bittencourt, aplausos pra ele aí, pra gente continuar no ar, né, é, não aperta o botão aí não, hein, é Jonatas, você junto com o Clef, você aí, e dá uma olhada no sinal lá do teu flotone, hein, se não vou retirar esse parabéns pra você aqui, alô Jonatas, eu não posso ir na festa não, viu, churrasco, vai ter churrasco, hã, vou não, não posso ir não, tô ocupado, próxima, obrigado Dani, Oi Nico, boa tarde, tudo bem, tô jóia, já estamos ligadinhas no jornal que amamos, isso é muito bom, sou a Elma de Timóteo, manda um beijo, um abraço pro meu irmão Thiago, sábado ele fez 32 aninhos, tá novo ainda, Thiago? Eita, quero dizer que o amo e sou extremamente orgulhosa pelo homem que ele se tornou, ó, trabalha de sol a chuva, com saúde ou passando mal, lá está ele trabalhando, não, aí é o homem mesmo, aí, trabalha passando mal, no sol e na chuva, e com granizo também, trabalha, e com poeira, trabalha, Vento, neve, trabalha, ele é bom, olha lá, ó, trabalha de sol a chuva e qualquer negócio que tiver na natureza, com saúde ou passando mal, é aí, ó, é, lá está ele trabalhando desde criança, ele já trabalhava vendendo frutas e legumes que meu pai plantava no quintal, Vendi até os gatos aqui de casa, vendi o gato? Nosso Deus, esse homem é empreendedor mesmo, é, Deus abençoe a vida dele e a de vocês, eu vou esconder aqui, senão ele vai querer me vender também, é, 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 ô Elma, um beijo pro Thiago aí, valeu Thiago, viva a resenha, garoto, Nico, boa tarde, meu nome é Eduardo e sou de Tauflotone, minha avó, Dona Lúcia, completou 100 anos, a ela aqui, ó, olha que maravilha, neto, bisneto, tatatatara, neto, tá tudo ali, é, uai, manda um alô pra família Ferreira que não perde um programa seu, Nico, tamo junto, irmão, Eduardo, um beijo pra família Ferreira, pra vovó Dona Lúcia, vovó Dona Lúcia, Só tem uma coisa, vovó, não tem inveja da senhora, a minha vovó, Ana, morreu com 104 anos, passou de 100 anos também, hein, eu vou puxar minha avó, eu vou viver até mais de 100 anos, se Deus, hã, 140 também não, Laboni, aí fada e canseira, próxima, Boa tarde, Nico, sou o Gilmar de Santana do Paraíso, mando um abraço pros meus pais, Miguel, Esperança e Maria de Lourdes, eles te adoram, você é nota mil, obrigado, Gilmar, um beijo nos seus pais aí, Gilmar, tamo junto, Oi, Nico, boa tarde, tudo bem, meu nome é Regiane, sou aqui de novo cruzeiro do bairro Filadélfia, assisto seu programa todos os dias, mando um alô pro meu marido, Johnny Moraes, e minhas filhas Riane, Giane e para a minha pequena Hilary Kelly, vocês são nota mil, adoro seu programa, ou melhor, o nosso Balanço Geral, o melhor jornal da TV, hehehehe, o povo pira, Oi, Nico, meu nome é Sandra e sou de Coronel Fabriciano, não perca o seu programa, sou sua fã, você é nota mil, obrigado, Sandra, um beijo pra Fabri, Fabri, Olá, boa tarde, Nico, Edinaldo aqui, de Ouro Verde, quero que você mande um alô pra gente aqui em Ouro Verde, estamos ligadinhos na TV Leste, tchau, obrigado, Edinaldo, tchau, obrigado, vamos dar um balanço pra ele lá na Monier, lá em Ouro Verde, você pode me ajudar, balança, é o doutor Cleito pediu pra você balançar mais forte lá na Monier, Ah, mas ele falou, bom, balança, ele falou pra você sacudir mais, pode, Jairão, sacudir mais? Tá bom aí? Jairão falou que tá bom, aí doutor Cleito, Jairão falou que você só sabe operar, boa tarde, Nico, me chamo Jonay e sou de Patinga, dia 19 foi aniversário da minha amada Marcela, que é de GV, quero dizer que a amo e que sou o homem mais feliz do mundo, Um abraço pra você, Nico e toda a sua equipe do IBGE, isso que é homem, né? Hã? Em plena segunda-feira, né? Nada de desnamorados, não tem data especial, nem nada, ele vira do nada, tira essa carta da manga assim, ó lá, aniversário da minha amada, a amo. Aniversário, ele tá atrasado, tá não, Jairão, coitado? Hoje é 27, quanto tempo que pode dizer parabéns, hein? É mesmo, você tá, o Jairão tem razão, porque o Jairão é engenheiro, sabe calcular tudo, você, ó, 19, dá quantos dias de diferença, ele é Monier? Conta pra mim, um, dois, oito dias? É, não diz o Jairão que não pode não, já passo. Ah, se eu fosse a Marcela, eu não aceitava esse parabéns não, viu, ô Giona, eu vou, eu tô te dando a moral aqui, te ajudando, mas os meninos da técnica aqui não concordaram não, né? Os meninos tão falando pra falar pra Marcela não aceitar, eu vou tentar ajudar você aqui, viu? Tadinho dele, Marcela, ah, ele só errou e tu diz? Ah, parabéns pra ela, coitado do Jornal, ô Jornal, sei o que vai dar pro seu lado não, meu filho, mas, ei, Marcela, o homem errou sua data, hein? Tadinho, ele é gente boa, Jairão, é a última, né, depois dessa aí, vocês cornetaram o Jornal aí, né, é, um beijo pra Marcela, parabéns, Marcela, é, até, até dezembro, até dezembro dá pra você chamar aí, é, já dá pra você chamar, diz o Jairão que até dia 28 pode lá, Monier, dentro do mês, pronto, tá definido. Tchau.